A partir de agora, Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Esse é o nosso programa. Eu digo o nosso porque ele é feito pra você. É o meu, é o seu. É o nosso Hora Geral. E você tem várias formas de ficar bem informado com Hora Geral. Seja no canal do youtube.com.br que você pode rever as entrevistas e os programas. Seja através do facebook.com.br Hora Geral, lá a cada hora tem uma informação e também trechos das principais reportagens dos nossos entrevistados. E lá você pode curtir no facebook e assistir também as entrevistas. Tudo isso pra que você interaja e participe, por exemplo, no nosso whatsapp, que é o 981387000. O nosso convidado de hoje é o prefeito da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia. Ele já está aqui no Hora Geral, já vai entrar, está se preparando, tomando um cafezinho, batendo um papo, vendo a pauta do nosso programa de hoje com a produção. E daqui a pouco ele entra aqui no estúdio e vai tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. E dos meus amigos da cidade de São Vicente. Cidade de São Vicente que vem crescendo, tendo uma nova administração e tendo já resultados positivos. Você tem dúvida? Você quer fazer uma reclamação? Quer prestar uma homenagem? Quer elogiar alguma atitude da administração? Fique à vontade, 981387000. E na abertura do Hora Geral, tem show, tem lançamento de CD. É o meu amigo Benhur, ele que é do grupo H-Mamou, e vai mandar uma mensagem especial pra nós aqui do Hora Geral. Inclusive, ele comprou um óculos novo, só pra gravar essa chamada aqui pro Hora Geral. Ô Benhur, cadê o seu óculos? Alô, alô, galera do programa Hora Geral. Aqui é o Benhur do grupo H-Mamou. Quero convidar todo mundo pro dia 15 de setembro. Lançamento do nosso CD no Estação Santos. Aguardo todo mundo lá. Valeu! Valeu, Benhur! É hoje, dia 15, no Estação Santos. O evento começa às 11 horas da noite, nós estaremos lá. Eu vou levar o Família, vai o Sérgio Mendes, vai a Desirê, vai o Beninho, vai o Nassu... O Nassu tá aí? Tá aí o Nassu? Não, não, não. O Nassu não vai, então. Vai o Anderson, vai a Edna, vai o Felipe, vai o Vitor, vai todo mundo. Vai o Christian, vai o Cláudio, vai... É, vai todo mundo, né? É o show do H-Mamou, é demais, é hoje. Lá no Estação Santos, a partir das 11 horas, o endereço é Rua José Ricardo, número 27, no centro de Santos. Vamos agora conhecer as manchetes dos principais jornais desta sexta-feira comigo aqui no Hora Geral. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete. Janot acusa Temer de obstruir a justiça. Presidente ataca a denúncia. Procurador diz que Temer comprou silêncio de réus e integrou quadrilha. Para o presidente, peça está cheia de absurdos. É o que resta a falar para quem está sendo acusado, né? Este aí, na primeira página, é o Rodrigo Janot, que vai deixar a Procuradoria-Geral da República neste domingo. A partir de segunda-feira, nós teremos uma Procuradora-Geral da República, que é a Raquel Dodge. Segundo informações, uma mulher discreta, uma mulher competente, né? E ela dará prosseguimento a essas denúncias, por mais que elas tenham sido feitas ainda pelo seu antecessor, que é o Rodrigo Janot. Quer mais? Deixa eu ver a foto aqui do meio, da Fora de São Paulo. Douglas, que foto é essa, hein? Isso aí é a estiagem que racha solo em Lagoa do Aquífero Guarani. Sabe onde é que é isso aqui? Sabe? Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Olha só. Vamos ao... Deixa eu ver aqui. Tem mais manchetes? Tem aqui o Estadão, olha lá. Janot faz segunda denúncia contra Temer e anula benefício de delação de Joesley. Que foto é essa, hein? Deixa eu ver que foto... Ah, olha aí. É o Henrique Meirelles. Entraremos em 2018 com um crescimento forte. Dizem, né? Dizem... Eu não gosto de falar das más línguas, né? Dizem as pessoas envolvidas na política que ele vai ser o grande nome em 2018 e, inclusive, não digo bancado, né? Indicado pelo atual presidente Temer. Ou seja, a cúpula do PMDB pretende lançar para presidente em 2018 Henrique Meirelles. Esse que você está vendo na foto. Isso porque eles esperam colocar a economia nos trilhos. Não sei se há tempo para isso. E também não sei se há tempo dessa economia, ao entrar nos trilhos, ela seja revertida para todos os brasileiros na qualificação profissional, na geração de empregos, né? Ou seja, no crescimento do nosso produto interno bruto, que hoje está mais alocado para o agronegócio, né? Mas a gente não pode esquecer das indústrias, dos portos, do comércio exterior, tudo isso que pode atrair muito mais investidores do exterior para o nosso Brasil, que há alguns anos atrás era chamado de país de terceiro mundo e agora tem o título até bonito, né? Louvável, que é país emergente. Mas ele tem que emergir para todos. Não pode emergir só para uma casta de brasileiros bem-sucedidos. Como, por exemplo, esses tais de Batista, os irmãos Juesley e Wesley. A história já está mostrando como que eles conseguiram essa fortuna. Tem os jornais locais, o jornal Tribuna está dizendo como ele está que TSE suspende edital para gerir o hospital de Cubatão. Para reabrir unidade, prefeito planeja contrato emergencial. Para um pouquinho esse áudio, para um pouquinho, fecha aqui em mim. Prefeito Ademário, eu acho que o senhor está perdido, prefeito. Eu acho que o senhor está perdido. Já não bastou essa semana, a gente colocou aqui um vídeo mostrando que o senhor prometeu em campanha que abriu o hospital dia 1º. Foi um erro o senhor falar uma coisa dessa e não cumprir. A população está cobrando do senhor. E agora lança um edital que tem problema. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o edital. E isso me preocupa quanto cidadão e jornalista que, mais uma vez, a população de Cubatão é que vai ficar sofrendo na esperança de um atendimento de saúde numa cidade que é estratégica para o Estado de São Paulo. Por quê? Porque se acontecer algum acidente, se acontecer alguma coisa lá no polo, aonde que essas pessoas encontrarão um atendimento de saúde? Aonde prefeito Ademário? E quando eu falo prefeito Ademário, é porque lá tem um prefeito e ele tem que ter habilidade e competência para resolver esse problema. E quando ele fala em contratar emergencialmente para gerir o hospital, isso também demanda um determinado tempo. Eu espero, prefeito Ademário, que o senhor esteja acercado de pessoas competentes para mostrar que o senhor foi eleito para mudar a cidade de Cubatão e não para piorar, porque a população já está um pouco cansada. Afinal de contas, são nove meses e a gente não consegue ver nenhum resultado numa área tão importante. E eu digo isso com respeito ao senhor e lembrando que na outra gestão o senhor era o vereador da oposição. O que significa, prefeito Ademário? O senhor sabia o que ia encontrar. Basta ter competência para fazer aquilo que os cubatenses querem, uma gestão séria para todos, envolvendo o Jardim Casqueiro e o centro da cidade de Cubatão. Está certo? Essa é uma informação de que eu falo, porque eu conheço muita gente de Cubatão. As pessoas mandam várias denúncias aqui e a gente tem que cobrar de quem pode resolver. O senhor tem a caneta, tem a competência, é do PSDB, o senhor é amigo do Bruno Covas, o senhor é amigo do Geraldo Alckmin. Tem que mostrar essa força política. Numa hora dessa, prefeito Ademário, o senhor tem que ver quem de fato é seu amigo. Se é seu amigo, o senhor é de dar tapa nas costas ou é seu amigo e fala, o que que falta, Ademário? Vamos lá, vamos ajudar Cubatão. Isso é importante. Isso é um posicionamento que eu penso como um ente político, porque também eu acredito que só a política pode transformar para o bem ou para o mal. Depende da índole do político. Próximo aqui, Diário do Litoral, trazendo como destaque a seguinte manchete. Cooperados lutam por reconhecimento. Olha que legal. É a Coopercial, Cooperativa de Materiais Recicláveis de São Vicente, instalada no Parque Ambiental São Paiatuba, que busca reconhecimento e apoio atualmente com 44 cooperados que realizam as tarefas diárias no local. Vamos deixar essa manchete para o prefeito Pedro Gouveia responder, falar sobre a importância desses cooperados. Temos o Expresso? Deixa eu ver aqui. Essas são as principais manchetes dos jornais. Isso. Essas são as principais manchetes. E esses assuntos estarão desfilando em todos os veículos de comunicação e você assistindo em primeira mão aqui no Hora Geral. Trânsito. Apoio. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. Sistema cheio de imigrantes operando no esquema 5x5 com pontos de lentidão na chegada à capital. Cônico Domenico Rangoni tem um tráfego lento no sentido Guarujá devido à queda de carga na pista. Muita atenção. Padre Manoel da Nóbrega segue com trânsito normal. Na ponta da praia nós temos a informação da produção do Hora Geral que checou e está informando ao telespectador. Seis embarcações entre Santos e Guarujá. Guarujá abertiu a H1 lá no litoral norte. São Sebastião e na Bela com três embarcações e boa visibilidade. Vai à capital. Boa viagem. Rodízio hoje é para veículos com placas finais 9 e 0. Atenção, atenção, produção. Acionando o radar meteorológico. Vamos conhecer a previsão do tempo aqui no Hora Geral. Para esta sexta-feira é predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvem. Você quer ver só? Olha aqui ó. Vamos até Santos. Mínima de 18 e máxima de 32. Em perno e inverno. Olha só a máxima. Vamos até Bertioga, cidade caçura da região. Mínima 16 e máxima de 30. Agora vamos até Praia Grande. Olha a Praia Grande. Mínima 18 e máxima de 33 graus. Esse é o nosso radar meteorológico. E você ficando bem informado sempre aqui no Hora Geral. Saúde. Apoio. Hospital de Olhos Grotone. Para perto. Para longe. Para você. Você sabia que o chocolate faz bem para o coração? É verdade. O chocolate é feito do cacau, ou melhor, de cacau, gorduras do cacau e outros ingredientes em proporções variadas. Mas o ingrediente poderoso e saudável se chama flavanol. E está presente nas sementes de cacaueira. Estudos demonstram efeitos cardiovasculares positivos, incluindo a redução da pressão arterial, o aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro, melhora nos níveis de colesterol, entre outros benefícios. O chocolate amargo é o que tem mais cacau, portanto, mais flavanóis do que o chocolate ao leite. Mas lembre-se, desfrute do chocolate com moderação. Não vai com três, quatro barras por dia, né? Aí não dá certo, né? O que dá certo é você ficar sempre em contato com a Hora Geral e saber das novidades do Porto Conecta. Para isso, Sérgio Mendes! Tudo bem, meu amigo Sérgio? Tudo bem, Douglas? Tudo jóia? Tudo jóia. Chegando o final de semana, hein, Douglas? Opa, que bom, né? A gente vai trabalhar. Olha, amanhã tem gravação de manhã. Sim. Não vem achar que vai viajar, já viajou semana passada. Foi lá para o interior, ficou três dias. Pois é. É, é verdade. Amanhã tem que trabalhar, a gente vai fazer umas imagens de drone, vamos mostrar semana que vem. Tem um evento no sábado à noite. Boa. Domingo de manhã nós vamos até a cidade de Bertioga. Sim. Tem umas obras lá que a gente precisa ver se elas estão em andamento ou não. Depois vamos passar em Cubatão à tarde, porque tem uma denúncia em Cubatão e a gente vai apresentar semana que vem. Tá ótimo. Tá pensando o quê? Pensa que é fácil ganhar só e sem trabalhar, Sérgio? Pois é. A gente tem que trabalhar, né? Agora, Douglas, como a maioria das pessoas que assistem a hora geral são pessoas normais e descansam no final de semana, eu quero dar um recado para elas. Por favor. Você, principalmente, que vai passear no final de semana e aí já está pensando na viagem, tranquilidade, diversão, só que não. Vai se aborrecer no final de semana. Por quê? Porque vai chegar lá no local de destino, o telefone não vai funcionar, não vai ter sinal, você vai tentar ligar para a sua operadora e ninguém vai te atender. Tá na hora de você mudar para a Porto Conecta, porque na Porto Conecta isso não vai acontecer. A Porto Conecta é a operadora de celular da Porto Seguro, qualidade total para você. E aí, aonde quer que você vá, você vai conseguir fazer sua ligação, perfeitinho. Se precisar de atendimento, eles vão te atender, porque o atendimento é próprio da Porto Conecta, viu só? E mais, a Porto Conecta tem planos em que você tem ligação ilimitada para fixo e celular, inclusive DDD. Está esperando o quê? Mude agora para a Porto Conecta. Ligue no telefone que aparece no seu vídeo, que é o 95540 5454. 95540 5454. O pessoal da Regional Seguros está esperando a sua ligação ou o seu WhatsApp. Vai que a sua operadora cobra a ligação para celular, né? Então, manda um WhatsApp agora, 95540 5454. É a parceria especial do Hora Geral, da Regional Seguros e Porto Conecta, viu Douglas? Vi, Sérgio Mendes, vi, ouvi e vou ligar para o Porto Conecta. Eu também quero fazer parte dessa operadora. Boa. Um abraço, Sérgio. Bom, olha, o convidado de hoje é o prefeito de São Vicente, ele já está pronto, o Pedro Gouveia. Algumas perguntas, os telespectadores mandando o WhatsApp. Mas antes de chamar o intervalo, vamos conferir a dica do direito do consumidor com o nosso coordenador do Procon Santos. Inclusive, ele é exclusivo do Hora Geral também, para tirar as suas dúvidas. Tem dúvida, de repente, com relação à compra, à nota fiscal que não deram, ao produto que não foi entregue? Mande para o nosso WhatsApp, 981387000, que nós vamos reenviar a Rafael Quaresma e ele vai responder aqui no Hora Geral. Por exemplo, esse questionamento que nós vamos mostrar agora, pode ser o seu questionamento ou de muitos outros telespectadores. Quer ver? Rafael Quaresma, é com você, meu amigo. Consumidor, você sabia que todas as vitrines, todos os produtos expostos à venda precisam conter o preço? Se você se deparar com alguma vitrine, algum mostruário sem preço, nos ajude, denuncie, fale com o Procon Santos, através do nosso Disque Consumidor 0800 779 0151, ou ainda, de forma mais fácil e prática, através do nosso site santos.sp.gov.br.procon, ou através do aplicativo Procon Santos. Essa é mais uma dica do Procon Santos, do Hora Geral, em defesa do consumidor. Direito Geral do Consumidor, com Rafael Quaresma. Hora Geral, apoio, Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas, alugue o carro que sempre quis, na Unidas. Nosso convidado de hoje é o prefeito da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Nú. Os filhos estão bem, a esposa. Graças a Deus, tudo certo em casa, tudo em ordem. Isso que é importante. Pedro, obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite. Nós trouxemos ontem o prefeito de Guarujá, o Walter Suman. Estamos guardando o agendamento do Mourão. Eu acho importante os prefeitos virem ao Hora Geral, porque é uma forma de prestar contas. A gente ouve muitas notícias e às vezes a gente não tem condição de checar se elas procedem ou não. Então, quando a gente traz o chefe do executivo, como é o seu caso, acho que essa é uma oportunidade de você prestar contas à população da cidade de São Vicente. E ontem nós estávamos conversando aqui com o Walter Suman e eu só quero pensar esse assunto e falei para ele, falei assim, prefeito, o senhor tem uma grande responsabilidade por ter sido eleito agora, é o seu caso também, Pedro Gouveia, de pensar na cidade como um todo. O Mourão, com muita cautela, ele se preocupou com a Orla, a segunda zona e a terceira, que é depois da pista. Santos sofre que entra prefeito e sai prefeito e esquecem da zona noroeste. Recentemente, até o atual prefeito perdeu o empréstimo com o BID, que é o Banco Interamericano para o Santos Novos Tempos, que daria e minimizaria os problemas da alta, da maré e das fortes chuvas quando elas ocorrem. Guarujá tem Vicente de Carvalho e aí o Walter Suman falou assim, não, eu tenho um carinho pelo Vicente de Carvalho até porque eu fui bem votado lá e eu quero pensar a cidade como um todo. E São Vicente não é diferente, que tem a área continental, me corrija, lá um terço da população está na área continental, é um local que no meu entendimento ainda pode, deve ter uma melhor guia de infraestrutura e um crescimento. O senhor tem essa preocupação? Esse seria o primeiro tema, prefeito. Douglas, bom dia. É um privilégio nosso estar aqui com seus telespectadores, com os nossos amigos que acompanham o seu programa, para a gente poder falar de fato da cidade de São Vicente, assim como os outros prefeitos. Esse espaço é muito importante para que a gente possa estar dialogando com a municipalidade, para poder falar de tudo aquilo que a gente está fazendo. Ótimo. Em especial na área continental, eu tenho muitos amigos, eu comecei minha vida, minha carreira pública dentro da área continental, lá no Gleba 2, então nós temos um olhar muito carinhoso para a área continental, tive uma votação muito positiva na área continental e lá de fato nós temos um terço da população de São Vicente e nós temos muitas preocupações. Então nós temos muitos projetos já encaminhados para a gente conseguir recursos e melhorar a infraestrutura da área continental. Nós já temos inaugurado equipamentos importantes para a área continental de São Vicente, para poder de fato dar essa atenção a esses moradores da área continental que muitas vezes ficaram distantes do desenvolvimento, porque nós não tivemos a oportunidade de fazer esses investimentos em outros momentos. Então com a nossa proximidade hoje com o governo do estado, com o governo federal, a gente tem buscado fazer com que esses recursos possam vir para a cidade especificamente para contemplar os projetos da área continental. A exemplo da duplicação da Avenida do Quarentenário, que é uma obra importantíssima que nós já estamos debruçados para poder tocar essa obra. Nós temos ali um fluxo de veículos muito grande em horários de rush, que isso atrapalha muito o morador ali daquela região, porque ele tem que ir para atravessar uma avenida, que é a Avenida Quarentenário, que ele poderia levar cinco minutos e ele demora meia hora. Isso atrasa ele ir para o trabalho, atrasa ele chegar em casa, atrasa ele ir para a escola. Então a gente precisa fazer essa duplicação. Nós precisamos fazer uma via expressa que liga a Angelina Prete até o Maitá Parque Continental. Nesses dois bairros nós temos 30 mil moradores. É possível uma linha reta da Angelina Prete até o Maitá? É possível, é possível. Margeando ali a linha férrea? Nós já temos o projeto. Então, a nossa ideia é sair da ponte, entrou na Angelina Prete, à direita, onde nós temos aquela linha elétrica, de transmissão, fazer uma via paralela ali expressa. Com três quilômetros a gente chega no Maitá Parque Continental e dessa forma a gente vai atender muito melhor a população daquela localidade. Já é um projeto, nós já temos esse projeto, já temos tudo o que é necessário, já inscrevemos nesse projeto, para buscar um recurso. Então agora a gente está trabalhando para poder trazer esses recursos. As pessoas, elas precisam entender, muitas vezes as pessoas não entendem como é que faz para conseguir um recurso, para poder ter um projeto. Isso não é uma coisa que a gente faz de um dia para o outro, isso é uma coisa que precisa ter planejamento, que precisa ter um trabalho como nós temos feito. Então, tenho certeza que esses avanços virão para a área continental, esses investimentos virão a exemplo das inaugurações que temos feito lá, dos projetos que a gente tem levado para a área continental, para poder atender melhor a população. Esse é o desejo do nosso coração. Você está perfeito, prefeito, até porque essa é uma atividade política e eu quero a atenção do meu telespectador, que mediante as notícias de alguns, não são de todos, de alguns políticos, as pessoas falam, por isso que eu não quero saber de política. Não, 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 calma, você tem que saber de política, tem que se envolver na política e tem que conhecer quem são os verdadeiros políticos que procuram promover políticas públicas em prol do morador, do munícipe, porque nós vivemos nos municípios. Sim, é verdade. Então, isso que é importante. E no começo da sua fala, o Pedro Gouveia falou do governo estadual, do governo federal e tem que buscar, e tem que ir com projetos. É lógico. Entendeu? Isso é fundamental. Porque essa é a sua atuação política. Você não tira recurso do governo do estado ou do governo federal se não tiver projeto. Exato. Então, nós temos trabalhado para muitos projetos. Ideias não nos faltam. Equipe técnica nós temos, extremamente capaz, competente. Nós temos a Secretaria de Projetos Especiais, que é uma secretaria que trabalha exatamente isso. O tempo inteiro eles estão buscando portas dentro do governo do estado e governo federal para poder fazer essas parcerias e apresentar os projetos. Então, essa secretaria em especial, ela é muito importante para poder fazer esse primeiro passo, que é aquele trabalho que muitas vezes as pessoas não veem, porque as pessoas querem o resultado, querem a obra final. Não, é imediatismo. Exatamente. Mas não sabe que tem todo um trabalho para a gente percorrer para poder conseguir ter o recurso liberado. E aí, na medida que você vai fazendo a obra, o recurso vai caindo. Porque esse recurso também não vem para o caixa da prefeitura e fica lá disponível e você, de acordo com o que você vai fazendo a obra, você vai recebendo, vai pagando, vai fazendo, recebe, paga. É dessa forma que a gente funciona com a máquina pública. Então, tenho certeza que esses projetos são importantíssimos para a gente buscar os recursos dos governos estaduais e federal e também conseguir parcerias com a iniciativa privada, né, Douglas? Que é muito importante através das PPPs. Nós temos já buscado fazer algumas PPPs na cidade de São Vicente, que são as parcerias público-privadas que vão nos permitir trazer a iniciativa privada para dentro da cidade, para dentro do governo e trazer o desenvolvimento de São Vicente. Olha, prefeito, eu o conheço já há um bom tempo e tudo isso que o Pedro Gouveia fala, o telespectador sabe muito bem a minha postura quanto jornalista. São alternativas. Não tem dinheiro, o orçamento está abaixo do esperado, tem que encontrar alternativas. E a gestão passa pela PPP, passa por essas emendas parlamentares, passa por a cobrança ao governo do estado com relação às parcerias, porque eu acredito que o senhor está preocupado no seu município, por consequência dos moradores que estão lá. O senhor foi eleito para isso, prefeito. E conhecemos os problemas. Isso, foi vereador, foi secretário. Então, não é novidade. Basta arregastar as mangas e trabalhar. Tem que trabalhar. Não tem outro caminho, senão o trabalho, a dedicação, para que a gente consiga solucionar os problemas. Os problemas existem, agora a gente está lá para isso. Fui eleito, trabalho para o povo de São Vicente para poder trazer soluções aos problemas. Bom, tem vários temas que eu quero conversar com o prefeito Pedro Gouveia. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, tocar em todos e além da participação dos telespectadores. O que significa ETECRE? A ETECRE é a Escola de Economia Criativa do Estado. É uma novidade do Estado? É uma novidade do Estado. Existia já a ETEC e agora tem a ETECRE. É, ETEC eu sei que é a Escola Técnica, né? Técnica, exatamente, do Governo do Estado. E a ETECRE é exatamente isso, é a Escola de Economia Criativa. Então, nós temos cursos aí de web designer, temos cursos de mídias sociais, de moda, de gastronomia. E nós iremos inaugurar um polo onde funcionava o Tripulantes do Futuro. Ah, sei que é essa imagem. Exatamente, né? O Tripulantes do Futuro, ali eram oferecidos cursos somente na área do turismo, para a gente poder dar oportunidade para os nossos jovens embarcarem nos navios, trabalharem em todo o trade turístico da nossa região. Nós tivemos casos de sucesso de meninos hoje, que já são homens, pais de família, que tiveram a oportunidade de participar do Tripulantes do Futuro, que embarcaram em navios, conseguiram comprar casa, conseguiram mudar a sua perspectiva de vida através de uma oportunidade como essa. Então, através dessa experiência, o nosso ex-prefeito, hoje vice-governador do Estado, Márcio França, criou as ETECREs. E através da ETECRE a gente vai estar resgatando um pouco desses cursos, dando essas oportunidades aos jovens. Então, a partir dos 16 anos, as pessoas interessadas poderão nos procurar dentro desses equipamentos e nós vamos ter curso de rádio, de televisão também, com outro módulo que a gente está implantando. São cursos de três meses, cursos com certificado do Paula Souza, ou seja, um baita de um diploma que a pessoa já sai automaticamente dali com uma perspectiva de emprego, com uma perspectiva de uma porta aberta de emprego em um momento em que está tão difícil. A gente vive uma crise e que a gente precisa qualificar as pessoas. Então, são cursos importantíssimos que a gente vai estar trazendo para a cidade de São Vicente. Dia 26, agora a gente vai estar fazendo a inauguração desses três polos na cidade de São Vicente. Nós teremos um polo no México 70, nós teremos o polo da Vila Margarida, que é o tripulantes do futuro, que é uma referência nossa, e um outro polo que será na 11 de junho, onde funcionará TV e rádio. Com isso, a gente vai conseguir formar as pessoas para elas terem essa oportunidade de conseguir emprego. Olha, prefeito, eu estou me colocando à disposição. Se quiser, inclusive, que eu possa participar e conversar com essas pessoas, porque a gente fala de rádio e TV, são os meios que eu, desde 86 milito, e gosto muito, sei que a comunicação é tudo. E o Hora Geral vai estar também com as câmeras abertas para poder divulgar essa inauguração. Isso é fundamental. Obrigado. E eu fico feliz quando eu ouço o que o senhor falou. Nós estamos qualificando para que as pessoas estejam prontas para o mercado de trabalho. Exatamente. É a mesma coisa você ter uma BMW na sua garagem e olhar para ela todo dia, que pena, eu não sei dirigir. Então, para que você tem uma BMW? Comparando, né? Então, a qualificação faz com que a pessoa possa participar e competir no mercado de trabalho, porque ela já está qualificada. E agora eu entendi, o nome correto é Etecri, né? Isso. Etecri, ela vem justamente para fomentar e dar essa oportunidade. Exatamente. E se não me engano, São Vicente foi o único município do estado que vai ter dois polos, é isso? Aí é o da Univesp. Ah, da Univesp. Da Univesp, que aí já é uma graduação diferente. Que é uma universidade. É o curso superior. Uma universidade. Nós estamos colocando dois polos na cidade de São Vicente, um na área continental e um na área insular, cada um deles com 200 vagas. São cursos de engenharia de produção, de engenharia da computação, matemática e pedagogia. Então, são cursos que a gente está oferecendo para a população e é fabuloso a Univesp, essa oportunidade. Porque os professores dali, Douglas, são os professores da Unicamp, da USP, da Unesp, das melhores universidades do estado de São Paulo. Os melhores professores vão estar dando as aulas, serão as pessoas que irão ministrar as aulas. Então, através desse curso, é um curso EAD, à distância, a gente vai poder dar oportunidade de inclusão dessas pessoas no curso superior, no terceiro grau. Excelente. Ou seja, a gente vai qualificar na Etecri, na Etec, mas a gente também está dando um passo a mais para as pessoas. Antigamente, as pessoas não conseguiam fazer por falta de recurso. Fazer uma faculdade era muito difícil. Hoje é muito mais fácil você ingressar numa faculdade e conseguir pagar uma mensalidade. Mas a gente está oferecendo agora 400 vagas gratuitas de um curso com um nível maravilhoso, que é com o nível dessas universidades públicas que nós conhecemos tão tradicionais. Excelente informação aqui para o nosso telespectador e para o morador de... Não, eu sou morador de São Vicente, da região, né? É verdade, da região, porque faz a inscrição... Porque é uma ação metropolitana. Exatamente, muito importante, muito importante. Bom, tem perguntas dos telespectadores aqui no Hora Geral para o prefeito Pedro Gouveia de São Vicente. O Fábio viu o WhatsApp. Parabéns pela inversão de mão na Praça 22 de Janeiro, mas ficou sem parada de ônibus. E quanto aos banheiros dos quiosques da Biquinha? Nem chegou a temporada e todos já sofreram ação de vândalos. Tem esse conhecimento, prefeito? Sim. Fábio, bom dia para você. Obrigado aí, né, pela questão aí da 22 de Janeiro. Realmente, também vi e aprovei a mudança ali do trânsito. A gente fez a título de experiência para nós vermos como se comportava o trânsito. O trânsito ali ficou muito bom. Está fluindo bem, né, de maneira dinâmica. Isso é positivo, a gente está fazendo a inversão em algumas outras ruas, com estudo técnico, com os nossos técnicos da Secretaria de Trânsito e Transporte, né, que fazem essas avaliações. Agora, em relação à Biquinha, aos banheiros, aos quiosques, a gente quer para essa próxima temporada entregar toda aquela obra do calçadão. Desde o bombeiro até os quiosques, os banheiros, nós faremos isso. Os vândalos destruíram, mas a nossa obrigação é consertar, a nossa obrigação é entregar esses equipamentos lá de maneira que a população possa utilizá-los da melhor maneira possível. Que triste, né? É verdade. E, olha, isso acontece também. Mas é que é uma obra que ficou quatro anos. É. Parava, continuava, parava, continuava. Nós assumimos o governo, a obra estava parada, retomamos a obra e vamos entregar essa obra nos próximos dias também. É uma obra que é um compromisso nosso com a população de São Vicente. Só para tirar uma dúvida, prefeito, às vezes quando eu passo ali eu vejo umas lâmpadas verdes ali na Praça da Biquinha. Na 22 de janeiro. Tem alguma coisa a ver que a lâmpada verde é para... Aquilo é para valorizar a vegetação que existe. Ah, tá. Eu pensei que tinha alguma outra função. É uma iluminação artística, uma iluminação para poder valorizar a vegetação que há ali. Algumas pessoas falam que ela se confunde com o ensemáforo e tal. É verdade, é por isso. Mas ainda eu brinco com o pessoal, falo, ainda bem que está verde. Então pode passar, se tivesse vermelho ia atrapalhar, as pessoas iam ter que parar lá. Agora o pessoal sempre confunde a Praça 22 de janeiro com a Praça Pupiara. É verdade, é verdade. A Praça 22 de janeiro é a Praça Ipupiara. Isso. E a gente tem a Praça da Biquinha, que é a Praça dos Doces, que é na frente. Isso. E do lado tem a Tom Jobim. E tem a Tom Jobim ao lado. E na verdade eu que aqui, né, fiz um erro aqui ao falar da 22 de janeiro. É na Praça da Biquinha que nós temos essa iluminação verde. Exatamente. Que acaba aí as pessoas falando muito, que acaba se confundindo como se fosse um semáforo ali, aquela luz. Prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, mais perguntas aqui dos telespectadores do Hora Geral. José Carlos, via WhatsApp. Quando serão retomadas as obras da Avenida Alcides de Araújo? José Carlos, estive ontem lá acompanhando, né, fazendo uma caminhada no local. Ontem nós também já assinamos mais um passo aí da documentação, da parte burocrática, pra gente iniciar o processo licitatório das bacias da cidade de São Vicente. É, tenho certeza que a gente vai retomar essa obra muito rapidamente, ainda esse ano. Nós temos até 30 de outubro pra poder concluir todas essas fases. Nós tivemos que, no início do ano, buscar com a Caixa uma conversa pra poder resgatar esse convênio, essa parceria com o governo federal, com a Caixa, que tava parada. Então nós conseguimos fazer andar o processo e agora a gente tá correndo pra não perder esse recurso. É um recurso muito importante, é uma obra de cerca de 10 milhões, ou seja, um investimento muito grande, a gente não poderia desperdiçar esse recurso, deixar de concluir essa obra tão importante que nós temos e que iremos concluir em breve aí. Iremos dar o início ainda a esse ano de 2017. Perfeito, ontem saiu uma reportagem de capa, inclusive do Diário do Litoral, eu pedi pra que a produção deixe... Não, ontem não, foi no dia 13, hoje é dia 15, foi na quarta-feira. Vamos colocar como é que foi a manchete do Diário do Litoral aqui no Plasma, olha aqui ó, moradias irregulares avançam no Morro do Itararé. E as pessoas às vezes confundem Morro do Itararé, ali é Santos ou já é São Vicente? Porque se não me engano aqui é o Voturuá, né, que acaba dividindo as duas cidades. Isso aqui é o Morro do Itararé? O senhor tem consciência dessas moradias irregulares que estão avançando nesse local, prefeito. A questão das moradias irregulares, dessas invasões, é algo que a gente precisa combater de maneira constante, Douglas. Eu falo muito pra nossa equipe, nós temos um grupo chamado Força Tarefa, que toda semana se reúne. Dentro desse grupo a gente tem os nossos secretários que estão envolvidos nesse trabalho, nós temos a Polícia Civil, que por sinal tem sido muito parceira nossa, através do doutor Carlos Schneider, que é o nosso delegado titular do município, com o comando da Polícia Militar, que também tem participado muito. O Ministério Público tem sido, assim, um grande apoiador dessas nossas ações, trazendo ideias, nos orientando, participando conosco com essa preocupação das invasões. Então nós temos alguns pontos na cidade de São Vicente, nós estamos fazendo congelamento dessas áreas e gradativamente a gente vai dar soluções a essas pessoas. Porque existem áreas que por negligência do governo passado, tomou uma proporção muito grande. Não havia fiscalização, não havia esse trabalho, então aumentaram muito essas invasões. Isso traz problemas sociais, isso traz prejuízos para a municipalidade, então a gente está muito atento, especificamente nesse caso do Morro do Itararé, nós temos ali com a divisa com o Santos, existem problemas que são relacionados a Santos, problemas que são relacionados a São Vicente e nós estamos trabalhando muito firmemente para poder evitar esse tipo de ação de invasão que não é nada positivo para a cidade. Mais perguntas para o prefeito de São Vicente, Pedro Grovéia, aqui no Hora Geral, o Armando também pelo WhatsApp. Prefeito, afinal, a estação rodoviária sai este ano ou não? Nós estamos também num processo, Armando, licitatório para a gente poder fazer uma reforma total no centro de convenções. Agora, prefeito, desculpa cortar, é bom explicar o que houve com a rodoviária na administração passada. É verdade, a rodoviária estava bem instalada, ela ficava ali no beira-mar, num prédio enorme, num prédio que dava uma condição muito bacana para as pessoas que utilizavam a rodoviária, só que pararam de pagar aluguel, o imóvel acabou, o proprietário solicitando o imóvel de volta, levaram a rodoviária provisoriamente lá para o mercado municipal, onde está até hoje. Do lado da Matriz? Do lado da Igreja Matriz, um local sem a menor condição de ter uma rodoviária, as pessoas descem do ônibus em uma calçada de 40, 50 centímetros com mala na mão, ou seja, foi uma irresponsabilidade. Agora nós estamos fazendo esse processo licitatório para reformar o centro de convenções, que acredito que se tudo der certo, até o final do ano a gente já tem a rodoviária transferida para o centro de convenções, aí a gente está reservando uma área lá, ali fica já do lado da Imigrantes, a gente vai ter uma rodoviária com capacidade de atender de maneira digna as pessoas que utilizam esse sistema de transporte. Excelente. Prefeito, e com relação aos convênios com o Fundo Social de Solidariedade? Eu teria que entrevistar a presidente, mas o senhor está... pediu autorização para falar em nome... Pediu autorização em casa lá para a primeira dama... Para falar em nome dos convênios? Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade e a equipe do Fundo Social está fazendo um belo trabalho também e o governo do estado, a nossa primeira dama do estado, a dona Lu Alckmin, ela tem uma preocupação social muito grande. E agora, sábado, nós estaremos ali na linha amarela, na Martins Fontes, na Igreja Peniel, recebendo 67 municípios, a primeira dama do estado estará lá presente e nós iremos assinar convênios para esses cursos, para essas oficinas. Então, cursos de panificação, cursos de moda, cursos de construção civil, são vários cursos oferecidos que tornam isso uma forma rentável para as pessoas. Elas podem fazer um incremento do orçamento na família, no lar, através desses cursos, porque elas aprendem algumas atividades que isso possibilitam elas se tornarem profissionais naquelas áreas. Então, a gente espera lá, nesse sábado, uma grande festa para que a gente possa assinar esses convênios e ter aí a oportunidade de abrir vagas para a população de São Vicente, em especial para as mulheres da cidade de São Vicente. O prefeito Pedro Gouveia falou com muito entusiasmo de projetos importantes, a gente não pode esquecer, eu ia até apresentar as imagens, mas eu vou respeitar a casa e essa reportagem você vai ver por completo no carderno regional hoje, com a apresentação do meu amigo Irineu Alves. Mas o prefeito estava ontem à noite na Câmara de São Vicente, onde o Marcelo Teixeira recebeu uma homenagem e uma sessão concorridíssima, né, prefeito? Douglas, eu estava sentado ao lado do deputado estadual Caio França e a gente comentava, né, a força de mobilização, o quanto que o Marcelo Teixeira é querido, o quanto que a família Teixeira é querida, a casa, eu poucas sessões solenes tive a oportunidade de participar com um grande número de pessoas como nós vimos ontem. Eu fui vereador durante oito anos, participei de muitas sessões solenes, mas a de ontem teve um brilho especial, o Marcelo Teixeira tem uma luz, tem uma áurea muito bacana, que contagia todo mundo, ele é muito querido, foi uma festa emocionante. A gente teve a oportunidade, né, de através de uma iniciativa do vereador Jabá fazer ontem a entrega, né, dessa honraria ao Marcelo Teixeira, né, pelos serviços prestados, que coincide agora com os 20 anos da TV Santa Cecília, uma TV que nasceu na cidade de São Vicente, então nós temos um vínculo, uma ligação muito forte, um respeito muito grande pela família Teixeira, em especial sempre pelo Marcelo, que é um amigo do coração de todos nós. E a reportagem completa você vai assistir no caderno regional, tá certo? Agora, prefeito, eu vou passar para mais um assunto, mas eu não posso esquecer de tocar sobre a questão política daqui a pouco, mas time-emprego, o que que significa isso? Time-emprego? É um outro projeto? É um outro projeto voltado para a oportunidade do emprego, só que esse é para o primeiro emprego. Ah, que é mais difícil. Exatamente. Para a pessoa inserir no mercado de trabalho. Exatamente, para inserir a pessoa no mercado de trabalho. Fizemos já uma versão no primeiro semestre, é uma parceria também com a Secretaria de Trabalho do Governo do Estado. Veja como é importante a gente buscar as parcerias, Douglas. Como é importante a gente ter esse acesso ao Governo do Estado, ao Governo Federal. O prefeito, ele tem que estar despido das vaidades e tem que buscar essas parcerias. Então, já fizemos no primeiro semestre a formatura de uma turma e agora nós abrimos as inscrições para uma segunda turma. São 180 vagas. As pessoas interessadas podem fazer a inscrição pelo site da própria prefeitura, no time do primeiro emprego, no time do emprego, que isso vai dar oportunidade dele estar conseguindo aí uma vaga no mercado de trabalho, que é muito bacana. E sempre lembrando, o primeiro emprego é muito difícil. E a gente está conseguindo, com essa porta, com essa oportunidade, dar essa chance aos nossos jovens na cidade de São Vicente. Tem perguntas aqui do nosso telespectador, no Hora Geral, para o prefeito Pedro Gouveia. Pode soltar aqui o áudio. Bom dia, Hora Geral. Aqui é o Israel, do Jockey Club de São Vicente. Eu queria saber do prefeito Pedro Gouveia se esse negócio dos impostos, que área de risco, que eu escutei ele dizer uma vez, que quem mora em área de risco de enchente, ele ia bater nos impostos, né? Porque a gente que mora no Jockey, é muita enchente, muita água ali, a gente perde muitos móveis, perde muitas coisas ali. Então, e os impostos, por exemplo, o meu está atrasado, dois anos parece, um ano e meio, que eu não pago um imposto. E estou sem condições agora. Eu queria saber, do prefeito Pedro Gouveia, se ele vai dar uma quebrada no valor que a gente que mora em área de risco, em área de perto da favela ali, do São Baiatuba, ali enche muito de água, rapaz, e é um absurdo, né? Eu pago ali, por exemplo, tem um ano e meio atrasado, dois anos atrasado. Eu queria saber, como é, do seu Pedro Gouveia aí, se ele vai fazer um abatimento nessas pessoas que moram em área carente, em área de risco, em área de pobreza, né? Se ele vai ter um pouco de compreensão da gente aí, entendeu? O Misael, lá do Jockey, já existe esse desconto. Nós, ao assumirmos o governo, a gente já fez uma possibilidade de um refis, onde as pessoas, elas teriam aí um desconto de até 90% no pagamento do seu IPTU atrasado. E um prazo maior para quitar a dívida. E um prazo maior para poder quitar a dívida, se faz à vista, tem um desconto maior, e assim gradativamente na condição que a pessoa escolhe para estar pagando. Então, a gente tem trabalhado também com a nossa Secretaria de Projetos Especiais, com a Secretaria da SEDUP, que é uma secretaria muito importante, que é a Secretaria do Desenvolvimento Urbano da cidade, para poder corrigir esses problemas das enchentes. O que nós fizemos? Estamos limpando os canais, nós temos 23 canais na cidade de São Vicente, nós estamos limpando cada um desses canais, nós estamos conseguindo fazer com que dê maior vazão a água. Ou seja, a gente não corrige a enchente, mas a gente dá uma dinâmica maior para a fluidez da água, para dispensar a água mais rapidamente. fazendo também um trabalho preventivo de limpeza dos bueiros da cidade, das bocas de lobo, das galerias. Tudo isso tem sido feito, porque a cidade, há muito tempo, não via esse serviço nas ruas. Então, através da SEDUP, lá do nosso grupo de trabalho, dos colaboradores ali da SEDUP, a gente tem conseguido fazer esse trabalho para diminuir esse problema das cheias aí, das enchentes nas ruas da cidade de São Vicente, de alguns pontos muito críticos. como esse que foi citado pelo Misael. No Jockey Club. Agora, prefeito, também hoje no Diário do Litoral, o Diário do Litoral é um parceiro do Hora Geral, a bom deixar bem claro, um abraço ao meu amigo Sérgio e toda a equipe do Diário do Litoral, que sempre, no dia seguinte, nós temos uma coluna do Hora Geral no Diário do Litoral e fazemos um resumo dos principais assuntos que são discutidos no Hora Geral. Como amanhã, na edição de amanhã, vai sair um resumo da entrevista do prefeito Pedro Gouveia. E o Diário do Litoral também colocou, na primeira página de hoje, da sua edição, a respeito da cooperativa ambiental lá no Sambaia Tuba, que cooperados lutam por reconhecimento. E eu sei o quanto que, inclusive na época do saudoso Tércio Augusto Garcia, é que acabaram com o lixão do Sambaia Tuba e se tornou um parque ambiental. E essa cooperativa, eu acho que faz um bom trabalho. O senhor tem conhecimento desses cooperados, prefeito? Tenho conhecimento, são parceiros nossos, são amigos nossos. Tive uma reunião, por sinal, já a terceira reunião, na semana passada, onde nós definimos aí que iremos voltar com o convênio, junto com essa cooperativa, para a gente poder fazer o trabalho lá da reciclagem e para a gente fazer alguns outros trabalhos que a gente está propondo a eles. Há anos que eles não têm mais essa parceria e são pessoas que precisam desse trabalho, que precisam, que trazem o sustento para as suas famílias desse trabalho. Então, a gente está muito disposto a poder dar essa atenção a eles e faremos isso já no próximo mês. É uma parceria que vai ser viabilizada por intermédio da própria Codesave, que é a nossa empresa de economia mista, que é a Companhia de Desenvolvimento da Cidade de São Vicente. Nós estamos chegando ao final da hora geral, mas só falar da questão política. Eu observo e vejo o prefeito correndo muito no governo do Estado, o governo federal, preocupado com a cidade de São Vicente. Ou seja, ainda encontra muita reclamação quando visita os bairros por falta de melhorias na cidade de São Vicente? O prefeito Pedro Gouveia já consegue encontrar no munícipe uma compreensão do trabalho que o senhor já está desenvolvendo há nove meses? Douglas, eu me surpreendo com carinho, com respeito das pessoas na cidade de São Vicente. As pessoas, elas sabem dos desafios que nós temos, mas as pessoas que têm essa consciência, elas têm sido muito corretas com a gente. Óbvio que tem aquelas pessoas que têm interesses políticos, aquelas pessoas que fazem a crítica por fazer a crítica, simplesmente para querer se colocar politicamente num espaço dentro da cidade. Mas as pessoas de consciência, as pessoas que de fato acompanham o dia a dia da cidade de São Vicente... São bem intencionadas. São bem intencionadas. Tem visto que a cidade é uma outra cidade. Se a gente pegar a cidade do que era o ano passado para a cidade de 2017, é uma outra cidade, com as melhorias acontecendo, com o serviço público voltando à normalidade, funcionalismo recebendo em dia, colocando a casa em ordem. Agora, tudo isso é de maneira gradativa, é com responsabilidade, é com o pé no chão, é passo a passo. O resto é papo furado de quem tem dor no cotovelo e aí ficar reclamando o tempo inteiro. Essas pessoas que se utilizam das mídias sociais aí para ficar fazendo... Firulas. Firulas. E que, no fundo, nunca bateram um prego na cidade de São Vicente. Então, essas pessoas a gente desconsidera. Eu considero a pessoa de bem, o morador, que me cobra com razão, que me cobra com autoridade, porque, de fato, a cidade precisa melhorar. E eu estou lá para trabalhar e melhorar a cidade de São Vicente. Muito bem! Prefeito Pedro Gouveia, vamos conhecer os aniversariantes desta sexta-feira aqui no Hora Geral. Parabéns, 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 é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Chegamos ao final do Hora Geral, o Hora Geral continuou na internet, é só acessar canal do youtube.com.br e também rever todos os programas e entrevistas. E a nossa página no facebook.com.br Hora Geral. Prefeito, obrigado pela sua participação. Obrigado. Estou vendo ali no nosso telepromp, teriam mais perguntas, mas só tenho que voltar mais vezes aqui para responder. E eu gosto que o prefeito senta aqui, nem ficar sabendo das perguntas e já responde. Isso é importante. Mas sempre vou estar à disposição aqui sua, Douglas, você é um grande amigo. E deixar aqui um beijo grande no coração de todos os telespectadores. Se você puder nos passar essas perguntas... Mando pelo WhatsApp. Eu vou estar respondendo para cada um dos telespectadores aí, com certeza. Prefeito, não esquece de mandar um abraço para o Oliveirinho, meu grande amigo. Vou mandar o Oliveirinho Pierotti. Vou mandar um grande abraço para ele. Ele é o maior de todos. Um abraço para você e inclusive para o meu amigo Oliveirinho. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau.